E o Brasil deve atingir amanhã a marca de um milhão de casos de covid-19. Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às oito horas da noite mostram que já estamos com 983 mil casos da doença. O número de mortos já está perto de 50 mil. O balanço feito pelo consórcio de veículos de imprensa com dados das Secretarias de Saúde dos Estados mostra que o Brasil tem 983 mil casos confirmados de covid-19. O número de mortos já está perto de 48 mil. Já os dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil tem 978 mil casos confirmados e 47.700 mortos, 1.200 a mais do que no dia anterior. Entre os dados do consórcio de imprensa e os dados oficiais divulgados pelo Ministério da Saúde há uma diferença de mais de 5 mil casos confirmados e 121 mortes. São Paulo é o recordista em número de casos e de mortes, com quase 200 mil casos confirmados. O Estado registrou, de ontem para hoje, 325 novas mortes. A taxa de isolamento social em São Paulo continua abaixo de 50%. Ontem, a média na capital foi de 47% e no Estado, 46%. Em Pernambuco, o governo autorizou o plano de reabertura do comércio em 99 cidades. A partir de segunda-feira, shopping centers voltarão a funcionar em horário reduzido, do meio-dia às 8 da noite. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a situação é grave. A capital tem apenas 31 leitos de UTI na rede pública e a taxa de ocupação já está em 77%. No Maranhão, a doença avança em direção ao interior e ameaça as comunidades indígenas. 253 índios já testaram positivo para a covid-19. A Secretaria de Saúde registrou duas mortes, mas o Conselho Indigenista Missionário afirma que já são oito mortos. Entidades de defesa das comunidades indígenas afirmam que os números da covid-19 estão subnotificados. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, já são quase 6 mil infectados em 106 comunidades. O número de índios mortos está perto de 300. Uma das vítimas da covid-19 foi o líder Kayapó Paulinho Payacan. Ele estava internado há 10 dias no Hospital Regional de Redenção, no sul do Pará. Payacan foi uma das mais importantes lideranças do movimento indígena no período da redemocratização. Defendeu a demarcação das terras indígenas e a expulsão de garimpeiros e madeireiros, mas caiu no esquecimento após ter sido condenado por estupro de uma estudante de 18 anos.